Pra não chorar, pô. As perguntas que são feitas na CPM, eu nem assisto, eu começo a assistir e já saio fora porque, olha, dá nojo. Dá nojo de ver o teatro ali e o fogimento, eles fogem do foco das perguntas, eles tentam desviar a todo momento. Quem não tem culpa no cartório não ficaria nisso, inventando assuntos, sendo até mesmo humilhado porque está desviando o foco, gente debochando deles lá porque fica desviando, perguntando se o CPF deles tem o número 3, se eles mamavam quando era bebê. Nossa, é muita patifaria, muita mesmo. Então você às vezes não consegue assistir porque vai subindo um negócio aqui e aí é melhor parar, né? Aí você pega só as partes que são mais interessantes. Suspeito de botar bomba em caminhão, nega que tenha feito e diz que haviam infiltrados nos acampamentos. Isso é óbvio, né? É estratégia até de batalha isso, infiltrar alguém, né? É estratégia, quem está na batalha vai ter isso daí mesmo. Eles vão tentar se infiltrar para tentar descobrir alguma coisa do inimigo. Ali não seria diferente, né, gente? Ali não seria diferente, né? Ali não seria diferente, né? Ali não seria diferente, né? Ali, dia a parte de ôn subtlagem de oun mais sombra. Ali só tambémiano deg�ado, né?